Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal, e como você tá vendo, é mais um episódio aqui da série Liga XYZ, isso mesmo galera! Como vocês estão vendo aí, a gente tá passando por algumas alterações aí nos horários da Craft Studios, então você pode ficar ligado aqui no canal sempre, todos os dias, às duas horas da tarde vai ter um vídeo novo pra vocês, enquanto a gente tá arrumando tudo agora nesse mês aí, beleza? E aproveita aí, deixa nos comentários aí que horário é legal ter vídeo, que série que você quer ver aqui, o que você quer ver de novo aqui no canal também, comenta aí bastante que eu vou estar de olho nos comentários agora, então vai lá, vou deixar até um tempo pra você comentar, foi? Já comentou? Tá comentando né, tô sabendo, vai lá, então comenta lá agora! Já? E agora já? Então tá bom, aproveita aí depois que você comentar, deixa também um like e se inscreve no canal se você não tá inscrito, se você já tá inscrito, compartilha com todo mundo, isso mesmo! Você tá vendo aí do lado que eu já tenho alguns pokémons diferentes, isso mesmo, aproveitei esses dias aí pra dar uma alpada, pra caminhar pelo mapa, pra fazer um monte de coisa bem maneira, e olha só uma coisa engraçada que aconteceu, aqui na minha, no meu PC, isso aqui é um PC né, aqui no meu box, aqui no meu PC, eu cliquei com um bone meal e ele ficou branco, ele ficou assim ó, vamos mudar o PC do, deixa eu ver se o keybox tem um PC lá, vamos dar uma olhada, ó, a vila tá crescendo, eu já vi que o caso voltou a fazer vídeo, olha aqui ó, o keybox também voltou a fazer vídeo aqui, então... Nossa, o keybox é tão pobre, tão pobre que nem PC ele tem, eu vou dar um PC de presente pra ele, pra ele guardar os pokémons dele, nossa... Ai, 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 eu não vou colorir o do caso não, que se eu não vai ficar bravo. Enfim, bom galera, então eu vou mostrar pra vocês já já os pokémons novos que eu tenho, inclusive eu peguei um pokémon aí, que é o que tá no título do vídeo aí, que pra mim, por enquanto, ele tá inútil, e aí daqui a pouco eu vou lá deixar esse pokémon útil. Agora vamos dar uma olhadinha de como tá ficando a nossa arena secreta aqui ó, bora lá pra baixo, vou descer por esse lado que ele tá mais arrumadinho, tá vendo ó, tô colocando aqui ó, essas madeiras, eu tô plantando umas árvores lá em cima, não sei se você chegou a ver, tô plantando lá em cima, e aí tô colocando aqui, deixando arrumadinho. Quando eu fiz esse buraco, eu fiz com um espaço diferente, então eu tive que corrigir ele pra ficar certinho ó, tá vendo o lado de lá tá todo errado? Então eu vou ter que puxar pra cá esse buraco, e aí eu vou corrigir ele, aqui assim ó, como é que tá ficando. A arena vai ser maior, eu vou precisar aumentar o tamanho dela, quebrar tudo isso aqui ó, quebrar um monte de coisa pra aumentar o tamanho dela, ela vai ficar mais esticada e mais larga, eu vou abrir mais aqui assim ainda, pra ficar uma arena bem legal, sabe por quê? Porque senão não vai caber os pokémons direito, olha só um pokémon que eu tenho, eu vou jogar primeiro o Charizard, que você já conhece, olha ele aí ó, olha o tamanhão dele, beleza, ele fica legal numa arena, mas você imagina que aí o outro, o outro jogador né, o outro youtuber vai jogar aí, o outro pokémon vai ficar os dois embolados aí no meio, então vamos tirar ele aqui e vamos preparar, agora deixa eu colocar aqui ó, esse aqui que vocês pediram pra eu pegar muito, muito, vocês falaram pra eu pegar muito ele, eu peguei, ele era um Hippopotas, acho que é, e aí eu já deixei, vocês viram que tava aqui ó, ExpShare nele, já deixei nele enquanto eu batalhava com o Charizard e os outros lá, pra poder evoluir ele pro Hippodon, Hippodon, aqui olha ele aqui ó, olha o tamanho dele, tá vendo que eu falei de não caber no lugar? Olha o tamanho desse pokémon gente, só ele já ocupa, nem cabe direito, deixa eu colocar ele aqui ó, vamos ver, olha lá, agora ele tá quase certinho, olha só o tamanho dele, aí você imagina jogar o outro em cima dele, não dá, não fica legal pra batalhar assim, então tem que fazer uma arena pra pokémons gigantes, aqui, deixa eu puxar ele aqui de novo, vem cara, cadê você? Pronto, aqui, aí ele não tava saindo, agora vamos mostrar o pokémon novo que eu peguei aqui, que ele tava dando sopa, e aí eu falei, bom, já que eu ganhei uma Master Ball, é isso mesmo que fala? É Master Ball? Aquela, é isso mesmo, já que eu ganhei uma Master Ball do Papai Noel, eu vi um pokémon level 70 e falei, bom, vou pegar ele né, dei uma batidinha lá com o Charizard e tal, tirou um pouquinho de vida de nada, aí eu joguei a Master Ball e peguei ele, olha aí o tamanho gigante dele, quase não dá pra ver, olha isso aí, parece um sonho de valsa, não parece? Parece uma embalagem de sonho de valsa toda aberta, mas ele tem um problema, ele veio com os poderes deles aqui ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui os moves, que não dá golpe nenhum, não dá dano nenhum, nada, zero, 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 eu dei uma olhada lá nos movimentos dele, naqueles sites lá que explicam certinho, eu dei uma olhada e vi que ele precisa de uns movimentos diferentes, aí eu lembrei que no mapa, lá onde eu fiz aquele ginásio, lembra? Tem um desses NPCs que é um NPC, aquele Relearner, que eu acho que ele serve pra aprender os movimentos antigos aí de níveis anteriores, então o que eu vou fazer? Ó, vou subir por esse lado aqui agora, os meus itens ainda estão aqui ó, nem peguei, larguei e deixei ali. Eu preciso criar também uma nova maneira de subir, porque subir pra cá é muito complicado, demora muito, olha só gente, criar uma escadinha, alguma maneira mais legal e mais fácil pra subir. Ai, ai. Então, aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou lá onde tem esse NPC Relearner pra poder tentar aprender alguma coisa diferente com esse Pokémon, porque não tem como, não tem como batalhar com ele. Eu entrei numa batalha aqui, eu fiquei batendo, batendo, não tirava dano nenhum, não tiravam dano nenhum dele e aí ficou nessa, eu senti, tipo, fiquei uns 10 minutos tentando batalhar, tentando vencer e não deu. Tive que dar a barra e kill pra poder, pra poder continuar o, enfim, a upar e tal, as coisas. Ah, é, então tá, vamos tirar agora aqui, vamos colocar o meu Charizard aqui de volta, vamos devolver o Expo Char aqui pro Ippodown, que vocês pediram muito, vocês falaram pra eu pegar muito, falaram que ele é forte, que não sei o que, então já peguei ele também e bora batalhar mais um pouquinho agora, vai lá. Charizard que tá machucado. Aí, batalhando aqui com o Graveler, nível 27. Ah, esse é tranquilinho, tranquilinho. O bom dessas batalhas aqui assim, com níveis um pouquinho mais baixos do que o Charizard, é que eu vou passando essas XP pro meu Ippodown. Deixa eu ver esse aqui, nível 44, esse é bom, esse aqui vai dar um bom XP pro meu Ippodown, olha lá. Ele deu um daninho no meu Charizard, mas ele vai morrer agora. Isso aí, isso aí. Eu tenho outros Pokémons também, galera, teve vários Pokémons que eu peguei, deixa eu mostrar lá, entrar no meu PC e mostrar pra vocês outros Pokémons que eu peguei, nessas minhas andanças por aí, pra poder upar. Aqui, ó, tem vários aqui, ó, tem vários. Esse aqui foi aquele que eu ganhei do ovo, eu já larguei ele aqui de lado. Eu não sei se vale a pena continuar upando muito ele. Tem esse Airbook, tem o Pignite, tem aqui o Fugget, o Lodred, e acho que daqui pra cima vocês já viram nos vídeos anteriores. Tem o Pidgeotto aqui também, que já me falaram pra usar ele também e tal. Enfim, é aquele meu objetivo. Vou pegar a Pokédex aqui, deixa eu ver o I, né? Aqui, vou pegar a Pokédex e vocês vão ver agora que já tem mais um monte de Pokémon aqui que já tá aparecendo. Mas, ó, tem vários aqui, ó, nessa área aqui, que não tem nenhum. Tem que pegar todos, vou pegar todos os. Cumprir a Pokédex é o meu objetivo. Olha o Magikarp e o Gyarados ali, ó. Nossa, tem muito Pokémon que eu tenho que pegar, mas tem muito. Vou ter que fazer muita Ultra Ball. Fazer muita Ultra Ball. Vou até parar aqui e vou pegar as minhas Apricorns pra preparar depois e fazer Ultra Ball. Tem gente falando pra mim fazer logo a máquina pra poder fazer mais Ultra Balls mais fácil, mais rápido e tal. Eu vou fazer também, vou dar umas estudadas nos vídeos aí das pessoas. Se você tem vídeo aí de Pixelmon ensinando e tal, coloca aí nos comentários que eu vou lá ver você ensinando a fazer a máquina pra poder colocar as Balls, as Apricorns e virar as Balls, Ultra Balls, essas coisas assim pra eu poder pegar mais Pokémons. Cartinha dos inscritos. O Keybox ainda não deixou mais cartinha dos inscritos aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada. Tá tudo vazio. Então, tem que ir lá pedindo o vídeo dele pra ele vir aqui pegar os comentários aqui e deixar mais cartinhas pra mim. O Jardim dos inscritos aí, eu vou no próximo vídeo colocar mais duas plantinhas lá e vou colocar mais dois aí de vocês. Tem uma plantinha que eu vou colocar de um FC que eu já sei qual vai ser, mas eu não vou contar agora. E tem também de um inscrito que vai depender dos comentários que vocês deixarem agora aí. Vamos batalhar aqui com esse carinha? Ele é nível 20, mas é bom pra pegar uma XPzinha. Só vamos que vamos, batalhando com esse cara. Ele mandou um Golduck. Um Golduck contra o Charizard. Ah, não tem muito o que fazer, né? O Charizard também é nível muito alto. Eu fico imaginando um Golduck versus o Charizard, mesmo nível. Quem vence? Vocês comentem aí. Quem que vocês acham que vence a batalha? Agora ele mandou um Ex-Execute. O nome dele parece de Ex-Execute. Ele tem um Golduck e um Psyduck. Que NPC esquisito esse. Não é, gente? Muito esquisito esse NPC aqui. Agora ele meio que fez alguma coisa com o meu Charizard. Vamos jogar um fogo nele. Não, também. Tá parado. Não fez nada. Meu Deus, ele vai com esse Psyduck, ele vai matar o meu Charizard. Que isso? Olha lá. O meu Epo Down subiu para o nível 43. Bora continuar agora. Outro Golduck. Meu Deus do céu. Esse cara é fã de Golduck. Vamos lá. De novo, mais uma vez. Acho que eu venci a batalha. Vou ganhar uns Poké Dollars aqui. Depois eu tenho que procurar aquela lojinha para comprar coisas lá com os meus Poké Dollars. Agora eu vou lá na área onde tem aquele ginásio lá para poder procurar aquele NPC Relearner lá para poder ver se eu consigo pegar algum movimento legal para o meu UPA. Beleza? Então vou fazer um corte. Pronto. Já estou aqui na área onde tem aqueles ginásios próximos. Deixa eu tentar achar onde está o ginásio. Está ali. Está ali. Então o NPC ele fica por aqui, nessa área. Relearner. Vamos ver se ele funciona exatamente como eu imagino. Eu pensei em testar ele para ver com algum Pokémon qualquer, mas eu fiquei com medo de bugar, dar algum problema e tal. Falei, ah, vou fazer isso em vídeo mesmo, que assim a gente vê se tem bugs no NPC, se tem algum problema. Bora agora andar aqui nessa área para tentar achar ele. Eu sei que ele tem por aqui, ó. Tem por aqui. Eu sei que quando eu fui fazer aquele ginásio ali, naquela época, acho que é ele ali, ó. Não, não é não. Ele tem uma skinzinha diferente, acho que é o da frente. Aqui, ó, nível 26. Eu acho que é aquele ali. Vamos lá. Relearner. Será que ele vai ensinar? Não, não é ele, não. Não é ele. Para ensinar meu... Opa. Não quero batalhar com nenhum de vocês, galera. Vamos procurar ele por aqui. Ele tem esses dois. Vamos ver para o lado de lá. Quem sabe ele não está do lado de lá. Eu sei que é cheio de Pokémon, nível um pouquinho mais baixo aqui nessa área, galera. Ali tem um NPC. Vamos ver se ele está ali. Se é esse. Deve ser ele. Deve ser ele. Relearner. Relearner. Trader. Não, não quero um trader. Não quero trocar nada. Eu quero um Relearner. Vamos andar, galera. Vamos andar. Ver se a gente acha um NPC Relearner por aqui. Para poder tentar pegar um movimento um pouquinho melhor aí. E eu também ver se ele funciona. Será que é aquele lá? Ele parece... Eu vou tentar esse de cima aqui. Vamos ver. Tem esse. Depois tem o de lá de baixo. Ele é nível 28. Não. Estou pensando em começar a enfrentar esses NPCs aqui para tirá-los de perto. Aqui. 31. Olha lá. Ele tinha uma skin daquele estilo ali. Vamos ver se é ele. Sai, Pokémon. Não. Meu Deus do céu. Está difícil de achar esse NPC, hein? Eu fiz um teste aqui agora há pouco. Antes de começar a gravar. Deixa eu comer aqui o meu salmãozinho. Comeu o meu peixezinho também. Eu fiz um teste agora há pouco aqui. Antes de gravar. Deu uma voltinha e tal. Ele apareceu. Agora ele está difícil de achar. Pronto. Aí. Vamos voltar para a área de onde eu tenho o save do ponto. Porque, enfim. Ele pode aparecer. Vou fazer assim, galera. Fazer um pequeno corte aqui para não ficar procurando o tempo todo parado aqui com vocês aqui. E assim que eu achar ele, eu volto. Agora é 11h26. Assim que eu voltar, eu falo para vocês quanto tempo demorou a minha procura. Beleza? Pronto, galera. Voltei aqui. Olha ele aqui. Olha só. 20 minutos. Ele até veio para mim. 20 minutos procurando, gente. 11h46. 20 minutos exatamente. Eu tinha colocado para mim. Eu vou ficar 20 minutos procurando. Se eu não achar, eu desisto. Volta aqui, cara. Vem cá. Vai não. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu quero aprender os movimentos do... Opa. Beleza. Relearn move. Choose move. Vamos ver aqui então. Eu vou ali no site dar uma verificada ali. Tem um que era de fogo. Deixa eu ver aqui. Tem um poder. Phantom Force. Tem aqui. Ah, esse aqui. Phantom Force. Tem 90 de poder e tal. Eu vou reaprender ele. Agora, qual que eu vou tirar no lugar? Qual que eu vou colocar no lugar? Deixa eu ver. Wonder Room é um que é meio alto. É lá de cima. Eu conseguiria ele no nível 50. Deixa eu ver. Nest Plot. Nest Plot é um dos primeiros, não é? Deixa eu ver qual que é o nível dele ali. Não, é nível 68. Wonder Room já foi. Skill Swap. Skill Swap é um do nível 25. Talvez é ele, hein? Use to employ the physical power to recharge abilities with the targets. Tá. Carregar as habilidades. Tá, enfim. Magic Colt. Magic Colt. Acho que é um dos primeiros. Deixa eu ver. Cadê? É nível 10. Vamos ver qual é que é a dele aqui. A barreira reflete. Likely to see. É meio que se fosse um dano mágico de volta que ele dá. Então eu vou tirar esse, ó. Vou colocar esse Phantom Force aqui no lugar. Aê. Pronto. Boa. Valeu, NPC. Difícil de achar. Ele tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó ele aqui. Mó difícil de achar ele. Agora vamos tentar lá lutar com esse U pra ver se vai funcionar alguma coisa. Ver se vai valer de alguma coisa. Meu Deus do céu. Olha só. O que que é isso? É um raro. Vamos pegar esse nível 38 aqui. Vamos lutar. E eu coloquei esse Phantom Force pra dar dano, ó. Porque eu ficava batendo nessas coisas aqui, ó. E não dava nada. Não dava dano nenhum. Por quê? Não tem dano nenhum. Então, ó. Vou usar primeiro esse daqui. Pra qualquer dano que ele me der ter um retorno. Ou eu recuperar nos danos que eu dou. Agora eu vou nesse Phantom Force. Vamos lá. A ver se vai acontecer alguma coisa. Aê. Boa. Viu? Funcionou agora. Agora eu não tenho mais um Pokémon inútil. Aê. Beleza. Já dá pra usar ele até nas batalhas mais fortes aqui agora. Vamos batalhar com esse daqui agora. Vamos. Vamos ver qual é que vai ser. Vamos usar Phantom Force pra tudo. Aliás, quantos movimentos de Phantom Force eu tenho? Quer ver? Vamos dar uma olhada. Já foi? Meu Deus do céu. Então vamos pegar aqui. Movies. Phantom Force. Eu posso usar ele dez vezes. Eu já usei duas. Hum. Interessante. Interessante. Aqui, ó. Então, já vou decorar a carinha desse Movie Learner aqui. Pra saber. E, ó. Falei. Ele tá por aqui, ó. Tá nessa área aqui. Às vezes ele fica mais perto lá da área onde eu volto. Onde eu marquei o ponto. Que é bem ali, ó. Naquela... Naquela... Naquela montanha ali, ó. Tá vendo? Aquela montanha cortada. Então, que eu fiquei procurando uma área perto do ginásio, né? Pra poder marcar o ponto. Pra poder marcar o ponto, um waypoint. E vi essa montanha diferentona. Falei. Pô, essa montanha diferentona é legal pra marcar. Quer ver? Ó. O ginásio tá ali, ó. Naquele canto. Gente, vinte minutos procurando aqui. Eu batalhei com um monte de... De NPCs aqui, né? Pra aproveitar também. Fiz comida. Deixa eu pegar aqui comida já. Fiz comida. Deixei comida fazendo ali na beira do ginásio ali. Deixa eu colocar essas batatas pra... Pra assar. E é isso. Bom, agora eu já tenho, então, um poderzinho pro meu Upa. E se vocês conhecem esse Pokémon aí, esse Upa. Eu acho que é assim que fala o nome dele mesmo. Se vocês conhecem ele, comenta aí o que que é bom eu colocar nele. De repente, colocar outro movimento e tal. O que que vocês acham que é legal eu fazer pra ele. Deixa eu pegar as comidas aqui que eu deixei assando. O que que é legal pra eu fazer pra ele de outros poderes aí. Daqueles que o... Relearner. O cara que me ensina movimentos... Pra eu reaprender, né? Movimentos que eu esqueci. O que que é bom é eu trocar desses poderes que eu tenho aqui, ó. Quer ver, ó. Eu ainda tenho o Nest Plot. Tenho o Wonder Room. E o Magic Coach. Esse Magic Coach eu gostei dele porque ele é um... Pelo que eu entendi, o dano que eu recebo... Que eu recebo... Calma aí. A Barreira Reflex, uma barreira reflete de volta os danos que eu vou receber do outro adversário. Tipo, ele me dar um dano, ele vai receber um pouco também. Um X valor de dano, ele vai receber também. Foi isso que eu entendi desse movimento aqui da minha UPA. Ah, então é isso. Eu acho que é isso mesmo. Enfim. Comenta aí qual outro movimento eu posso aprender aqui pra ela. Beleza? Pra minha UPA. É ela ou é ele? Deixa eu ver. Aqui. Cadê? Vamos ver se é menino ou menina. É menino ou menina? Não dá pra saber. Não dá pra saber? Não dá pra saber se é menino ou menina. Esse Pokémon não tem sexo. Aqui, ó. Esse é menina. 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 Ó, setinha pra cima é tudo menina. Nossa, só tem um menino. O Charizard é o meu único menino, ó. Que é a cruzinha pra baixo ali, ó. Ali. E a minha UPA não tem sexo. Olha só que coisa interessante. Ah, falando nisso também, eu dei uma pesquisada ali e eu vi que tem diferenças de poderes e coisas mais de uma UPA que é feita em cativeiro, né? Que ela sai do ovo e você cria ela desde o início. E uma UPA que é Unbound. Uma UPA selvagem. Dessa que você ganha nas batalhas, igual eu fiz essa daqui. Então essa minha é uma UPA selvagem. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Fiquem ligados. Vídeos novos aqui no canal sempre às duas horas da tarde. E comenta aí também outros horários que você quer ver vídeo aí que a gente tá organizando tudo com séries novas. Tem série que tá rolando aí. Tem filme. Se você não viu, tem filmes aí. Tem filme de Pokémon até. Bem legal. Bem engraçado aí. Que ficou com o Adriano, o Jean e eu também participando e gravando lá. Bem legal. Você pode ver o filme aí. Eu vou deixar ele até nessa tela final aí pra você ir lá ver agora. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis. Não esquece de deixar um like, se inscrever, compartilhar com todo mundo. Falou, até mais e tchau!